Fala galera aqui do YouTube, tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, pra vocês... Eu tô trazendo aqui mais um vídeo aqui pra vocês, se você não é inscrito, se inscreve, deixe seu like, tamo junto. Eu fiquei um ano sem postar vídeo, o meu último vídeo foi esse daqui, o que tá aparecendo ali, então esse foi o meu último vídeo, então eu me desculperei porque eu perdi a senha do meu canal, a restrição do meu canal, a senha do meu canal. E eu não consegui postar mais vídeos, então fiquei isolado aqui, brother, tristão, tristão, brother. Então galera, eu fiquei tristão. E... É, foi isso mano. E agora eu vou votar totalmente com o canal, totalmente. Então se você quer a meta, a meta desse vídeo vai ser 5 likes. Vocês conseguirem bater 5 likes, eu trago o vídeo de Tipos da Mãe 2. Então, deixe seu like, se inscreve e tamo junto. E foi isso. Tipicamente foi isso e tchau.